A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jo... Juliana... Jo... Juliana... Eu tava pensando em você, eu não queria te atrapalhar. Você tá perdida? Sim, eu tô perdida. Como é que é? Posso te ajudar. Por favor, se eu puder. Ah, você vai sair sim. Eu não vou sair, eu tô cansado, de saco cheio, sem esperança. Mas, pô, até que eu tô melhor. A gente era vizinho desde criança. Passamos a infância, adolescência... Grudados. Vamos brincar pra lá? Vamos. Como é que foi lá o velar do amigo? Triste, né? De repente... Some. Sem avisar. Coragem, Teo. Teo, por aqui. Você é meu melhor amigo. Olha, mãe, olha. Sim, senhor. Isso é pra mim? É. A museu é de uma coisa linda. É. 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 É.